Fala rapaziada, quem tá falando aqui é o Diego Fofinho, direto dos estúdios TV Flórida Em breve, toda quarta-feira, o horário de almoço vai invadir o seu almoço pra te convidar E você inclusive pode ser um dos meus convidados aqui no futuro Falaremos de futebol, de esporte, de toda a comunidade brasileira e do mundo Tá convidado, hein? A partir de quarta-feira, horário de almoço, tamo junto